Hora do WhatsApp! Eu ia mandar uma mensagem aqui. É. Tira a trilha aí, Gabigol. Mandar aqui a mensagem. Hoje era o dia de você vir aqui, Lamonier, e mandar uma mensagem pra mim, sabia? É. Quero mandar um abraço então pra toda a minha família, né? Especialmente minha irmã, Eusimar, que perdeu a netinha dela, que é a nossa sobrinha. Ia completar cinco aninhos, dia 23 de novembro, né? Ela morava em Marieta, na Geórgia, nos Estados Unidos da América. Vai ser sepultada acho que daqui a uns oito dias. Tem até pessoal fazendo movimento aí pra ajudar. Então nós estamos entristecidos, nossa família, né? Como é que você tá rindo aí, apresentando o jornal? Essa questão, né? É isso aí, a gente tá seguindo a vida, né? Mas não é fácil, não. Beijo no coração da minha família querida, no Carapina, São Paulo, Belo Horizonte, onde estiver todos, e nos Estados Unidos da América. Alô, Dani, alô, Nevão, alô, Samuca. God bless you very much. Vamos ao telespectador! Boa tarde, Nico! Ah, criança aí, meu coração não aguenta não, hein? É, boa tarde, Nico, já estou ligadinho no BG de hoje. O melhor jornal da hora do almoço, com luto ou sem luto. Vamos que vamos! Eu sou o Rafael Lucas, manda um abraço pra minha mamãe, Daniele. Aí, nome da minha sobrinha, você vê. E papai André. Aí, ó, te assistimos todos os dias. Vocês são nota mil! Aí eu lá, ó, tô aí, ó, firme e forte. E o neném tá apontando pra quem, Lamonier? Olha lá, Lamonier. Hã? Olha lá. Aí, Jarão, quando eu chego na TV, você faz aquilo ali também, né? Jarão, olha lá quem chegou. Ah, viu aí? As crianças são puras. Vocês não fazem isso comigo. Próxima! Nico, sou a Dora Santos de Patinga e tô ligadinho no balanço. Parabéns, Nico, você deve fazer o seu trabalho com muito amor. Porque você... Porque quando você dá tchau, fica a sensação de quero mais. É! Como é que é, Jarão? Não sei o quê. É o Jarão que grita lá. Tchau, família! Obrigado, equipe! Tchau, família! Deixa a mensagem, é bom sair, né? Eu tenho que sorrir, ué. A vida é assim. Aí, ó, pra gente querer bis em notícias. Bis aqui é chocolate, Lamonier. Pequenininho? Já ganhou uma caixinha daquilo? Vai comendo até morrer, não é? Hã? Olha lá. É, pra gente querer bis em notícias, o apresentador tem que ser nota mil. Aí sim, ó. E esse cara é você. Aí, esse cara sou eu? Você e sua equipe, né? Ah, ela corrigiu, não é só eu, não. Beijo pro cê, moço! Olha eu curtindo um shopping. Ah lá, de boa, no shopping. Beijo pra você! É a Dora! Próxima! Bota! Você viu o tanto de carne que ele mandou aqui sexta-feira? Ele tá vindo viajar, Jairão! Hã? Olha, o tanto de pacote de carne, ele colocou assim, sexta de manhã, sexta-tarde, sexta-noite, sábado de manhã, tava tudo separado, olha lá. Boa tarde, Nicomédio Feliz, uma semana abençoada, uma abençoada semana a vocês, amigos. E ligado nesse programa, que é nota mil, está calor demais. Hã? Hã? Choveu essa noite, lá, Manilho? Choveu ou onde? Não, sua casa choveu? Sua casa choveu, Jairão? Ele tava dormindo. Jairão falou que não viu, não. Hã? Ué, mas não dá pra ele saber que choveu, quando ele acorda, ele não vê tudo molhado, não? Não viu chovendo quando ele... E ele saiu do portão, já entrou dentro do carro, lá, Manilho. Não deu pra ver que tava molhado o chão, não? Para de polêmica! Lá em casa? Eu não vi não, eu tava dormindo. Ó, Belaí, próxima! Oi, Nico, olha nós de novo. Eu e a Manuela, ou Manu. Parabéns por cativar a todos, sem exceção. Te admiro porque não esquece suas raízes. E é muito espontâneo. Deus continue abençoando. Manda um abraço pra Lúcia e meu cunhado Marco Túlio Xavier. Márcia do bairro Elvamar. Beijo pra Márcia, o Marco Túlio Xavier. O povo querido do Elvamar. Elvamar, lá está meu amigo Tenente Melo. Alô, Melo! O Melo, falei com ele... Hã? Você mora lá também? Misericórdia! É o bairro do Lamonier, Melo! Tem que dar uma limpada nesse bairro aí, com esse Lamonier, hein? Dá uma geral nele pra mim aí, Melo! Vou te passar a placa da moto dele depois. Lamonier tá rico, hein, geral? Boa tarde, Nico! Ligadinha no Balão Geral. Sandra do bairro Esperança e Patinga. Um beijo! Vale do Aço! Alô, Caso Henrique! Alô, Vanessa Melca! Alô, Consola! Hã? Hã? Vocês do Vale do Aço, que amam o Balão Geral, falam com os empresários que vocês virem anunciar a merchandising aqui comigo? Hã? É, ué! Quanto mais, pode vir! O povo do shopping não anunciou comida aqui ainda, associação comercial, as empresas, um monte de gente. Tem o Bala também, que é o Bazinho que você conhece lá, pode anunciar qualquer um aqui. É, ué! Próxima! Boa tarde, Nico! Não perca o seu programa. Amo sua simplicidade e sua alegria. Você é 10 mil! Nico, manda um beijo pro gato mais lindo, o Fantônio. Fantônio? O Fantônio é bonito de Vera. Tem mais dele aí, Jarampuné, eu vou mostrar daqui a pouco. Ele vai voltar ao vivo, né? Anota pra mim, anota esse nome pra mim, Lamoninha. Dalva do Carapina. Anota pra mim, por favor. Não, Lamoninha, no papel, caneta, larga esse celular, pelo amor de Deus. Ó, falei. Ele é muito charmoso. Um abraço a você e toda a equipe. Vocês são tudo de bom. Dalva do Carapina. O meu Carapina. Passei o fim de semana todo no Carapina esse fim de semana agora aí. Ora, ora, ora! Se não é aniversário dessa repórter sensacional, espetacular amiga e que eu amo, mas amo profundamente. A Dani tá lembrando aqui, ó. Boa tarde, Nico. Hoje os nossos parabéns são para a nossa linda repórter Vivian Dias. Mas é linda mesmo. Linda e gente boa. Uma pequena homenagem. Pequena não, Dani. Tira esse pequena daí. Toda homenagem é homenagem. Não existe homenagem pequena, nem média, nem grande. Existe homenagem. E você foi a única que teve iniciativa, no meio dessa correria minha, de me lembrar que era aniversário da minha repórter. Eu esqueci, Vivian. Minha cabeça... Eu até falei com você. Já que eu pensei com você, olhei o WhatsApp. É. Minha cabeça tá boa, não. Uma pequena homenagem... Uma homenagem... Tira esse pequena daí, menino. Uma homenagem de todos da edição e da produção do Balão Geral. Ah, só da edição e da produção. Eu não entrei, não? Hã? Ah, não. Então você mesmo vem aqui, Dani, dar uns parabéns pra ela, aí. Hã? Eu sou da edição do Balanço? Ah, então eu vou começar a cortar uns negócios aí. Eu sou da produção também, não sou, Lamonê? Diz o jarão que eu... Diz o jarão que eu sou... Eu tô dentro daquele negócio ali, rapaz. Eu sou TV Leste, aí. Aí, Dani, precisa de você vir aqui, não? Felicidades! Que seu dia seja repleto de surpresas alegres. Vivian, vem aqui depois no estúdio buscar o seu abraço. Ah, o vivaço! E o... Não tô podendo comprar presente esses dias, não, jarão? Se eu te tirar... Se eu te tirar no Amigo Oculto, eu te dou um presente, Vivian. Fica valendo. Hã? O Amigo Oculto em dezembro, dezembro, eu nunca desço aí pra frente aí, não. Ah, Vivian! Beijo pra você! Daqui a pouquinho tem... Foi um parabéns pra Vivian aí, deixa a foto aqui, ó. Sobe a trilha, bem fortão. Parabéns pra você! Vamos cantar lá, amor! Daquele... Muitas felicidades... Muitos anos... É big, não tem um negócio de é big, né? Cadê a Gabigol? Não tem um é big nesse, não? A gente faz. É big, é big, é big, é big, é big! Ha! Arquivo! Vivian! 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 Aí sim, lá vamos meu assistente de palco para assuntos especiais. Daqui a pouco tem mais mensagem aí. Aqui no Balanço Geral, eu tô esperando a sua mensagem no 991 11 14 43. E viva a alegria! É assim mesmo, é o Balanço Geral.